A vida é essa minha gente Minha gente vamos nessa Vamos dançar esse shot na casa do seu João Lá tem cerveja, tem cachaça e mulher boa Pra gente cair à toa no meio da multidão Lá tem cerveja, tem cachaça e mulher boa Pra gente cair à toa no meio da multidão Eu me derreto quando escuto a sanfone O triângue, a zabumba e a moçada no salão Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Azeitona e batatinha, churrasca é a tradição Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Azeitona e batatinha, churrasca é a tradição A vida é essa minha gente Vamos nessa, vamos dançar esse shot na casa do seu João A vida é essa minha gente Vamos nessa, vamos dançar esse shot na casa do seu João Lá tem cerveja, tem cachaça e mulher boa Pra gente cair à toa no meio da multidão Lá tem cerveja, tem cachaça e mulher boa Pra gente cair à toa no meio da multidão Eu me derreto quando escuto a sanfone O triângue, a zabumba e a moçada no salão Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Azeitona e batatinha, churrasca é a tradição Eu me derreto quando escuto a sanfone O triângue, a zabumba e a moçada no salão Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Azeitona e batatinha, churrasca é a tradição Eu me derreto quando escuto a sanfone O triângue, a zabumba e a moçada no salão Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Azeitona e batatinha, churrasca é a tradição Eu me derreto quando escuto a sanfone O triângue, a zabumba e a moçada no salão Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Lá tem batida, caipirinha e caipirosca Obrigado.